Olá, tudo bem? Antes de ir pra aulinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, me siga lá no Instagram, o link eu vou deixar aí abaixo na descrição, ok? Então, bora lá? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados. Eu vou estar utilizando essa lãzinha pra vocês conseguirem ver todos os detalhes, tá? Mas o ponto em si, ele é hiper, hiper fácil, tá? Eu vou estar utilizando essa lã que é a da... Comprei na loja da Iso, que é a Melange, tá? Essa daqui tem 60 gramas. O tex dela é de 555, tá? A cor é marfim, ok? Ela vai com a agulha número 7 até a número 8. A número 7 de 4 milímetros, a número 8 de 5 milímetros, tá? Eu vou estar utilizando essa agulha de número 8, que é de 5 milímetros, ok? Ok? Então, o ponto fantasia, ele é múltiplo de 4 mais 3. Então, aqui é só fazer 4, mais 4, o múltiplo de 4. Lá no final, eu acrescento mais 3 correntinhas extras. Então, aqui é a carreira 1, eu vou fazer uma correntinha, aqui um ponto baixo, uma correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora eu vou repetir, uma correntinha, pulo 1, no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, no seguinte, um ponto baixo. É só seguir intercalando assim, tá? Uma vez, uma correntinha, pulo 1, no seguinte, um ponto baixo. Agora eu vou fazer com 3 correntinhas, tá? A mesma coisa, pulo 1, aqui, pulo 1, aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, no seguinte, um ponto baixo. Então, para terminar, eu termino com uma correntinha, pulo 1, no seguinte, um ponto baixo, tá? Da mesma forma que eu começo, eu termino, ok? Então, agora carreira 2, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar. Aqui onde tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Aqui onde tem 3 correntinhas, eu vou pegar aqui por trás, tá? Vou vir aqui nessa correntinha onde eu pulei. Ok? E aqui, eu faço um ponto alto. Então, uma correntinha. Aqui onde tem uma correntinha, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Então, agora é só repetir, ó. Aqui, eu venho aqui por trás, aqui nessa correntinha que eu pulei. Um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui onde tem uma correntinha, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Então, novamente, ó. Aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui onde tem uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui por trás, aqui na correntinha que eu pulei, um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui onde tem uma correntinha, um ponto alto. E para terminar aqui no último ponto, um ponto alto. Então, agora é só repetir a primeira carreira. Eu vou intercalar, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, eu vou virar aqui, no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu pulo um, aqui no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha. Pulo um, no espaço, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Três correntinhas, no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, no espaço, um ponto baixo. Agora é de três correntinhas, no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, no espaço, um ponto baixo. Eu vou fazer até o final, tá? Para não ter dúvida aqui. Aqui, uma correntinha, no espaço, um ponto baixo. Então, para terminar, eu vou terminar da mesma forma que eu comecei. Fazendo três correntinhas, pulo um, aqui no último, um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou intercalar a carreira dois, tá? Então, aqui, três correntinhas, vou virar. Aqui, onde tem as três correntinhas, tá? Vou pegar aqui por trás, nesse ponto alto, tá? Aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, onde tem uma correntinha, um ponto alto. Então, agora é só repetir. Uma correntinha, aqui, onde tem três correntinhas, eu pego aqui por trás, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, nesse espacinho, que tem uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, então, novamente, aqui, eu pego um ponto alto, uma correntinha. Aqui na correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, aqui, eu pego um ponto alto, uma correntinha, aqui, onde tem uma correntinha, espaço, um ponto alto. Uma correntinha, uma correntinha, novamente, ó, aqui, pegando ponto alto, assim, tá? E aqui, para terminar, no último ponto, um ponto alto. Então, agora, é só voltar a primeira carreira, tá? Então, aqui, uma correntinha, eu vou virar, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, a primeira carreira, começa com apenas uma correntinha. No espaço, um ponto baixo. Agora, é três correntinhas. No espaço, um ponto baixo. Muito, muito fácil, né? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais, tá bom? Então, aqui está o pontinho, tá? Vou mostrar o avesso primeiro. O avesso fica assim, todo liso. E o direito, ele fica em relevo, ó. Tá? Bem bonitinho, né? Muito facinho de fazer. E esse ponto foi usado na parte da pala da blusa, tá? E a parte de baixo é em tricô, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.